Fala meus amigos! Ei, como é que vocês estão? Malvadeza, malvadeza, mostra esse Terminator, esse T-800 aí, malvadeza! Aí galera, olha ele ali embaixo ali ó, tá vendo lá? Só o esqueletão de metal lá ó, olha o homem aí galera, massa né? Mas o melhor da festa é ele aqui embaixo, olha só que legal, massa demais né galera? Skynet, olha só que legal, top né galera? Vamos ver a outra lateral, tá meio apertado aqui mas... Aí ó, do 2 né? Olha aí que legal galera, escopetão aqui ó, massa né pessoal? Muito louco né? Qualidade do adesivo também né pessoal? Fala sério hein? E aqui é a Marquise né, o Exterminador, muito legal galera, curti demais a arte, toda vez que eu faço essa máquina aqui Eu viajo cara, viajo, adoro esse filme, adoro essa franquia né? Muito massa cara, muito legal, bacana né? Bom pessoal, quer ter uma máquina igual essa aqui, ou igual essa aqui né? Olha aí Ou então igual essa aqui, olha só Na descrição pessoal, de todos os nossos vídeos tá? Todos, sem exceção, tem o nosso WhatsApp, tem o link do nosso site Onde você pode ter acesso, conversar com a gente, comprar uma máquina dessa pra vocês né? Pessoal, pensem que é a realização de um sonho né? É muito bacana você ter um equipamento desse e pensar assim, cara é meu, ninguém me tira daqui da frente agora Vou jogar até o dia que eu quiser, não sai mais daqui Pessoal, é uma sensação única Essa conexão Deixa eu mudar a música aqui pra uma música mais baixa Deixa eu pegar uma música aí, beleza Essa conexão que tem aqui ó, entre o jogador e a máquina né? Você chegar na frente da máquina aqui ó Né? Galera, isso aqui é único, isso é único É o que eu sempre falo, que um controle arcade por exemplo Aqueles pequenininhos que ligam na TV pro HDMI né? Ele não consegue passar Então às vezes você compra uma maquininha daquela, acha, é fliperama Não pessoal, não é Não é Pessoal, vou mostrar uma coisa pra vocês Energia estática e pó de madeira Olha aqui, olha que doideira Tá vendo? Por que que energia estática pessoal? O acrílico, ele tem energia estática, ele junta né? E olha só galera, não sai não ó Doideira né? Muito louco Aqui pra tirar a gente tem que soprar com o compressor né? Aí ele sai Mas ele fica mesmo ó Na hora que a gente vai embalar Aí a gente limpa né? Todinho aqui, pra poder Pra poder embalar Né? Isso aí é um pouquinho dos bastidores Esse acrílico pessoal Você, na hora que vai cortar ele lá na máquina né? Você passa o braço assim ó O espelhinho do braço gruda tudo nele Fica grudadão mesmo Parece aquelas TVs de tubo antigo né? Gruda, mas gruda mesmo com força Tem muita energia estática E aí o pó de madeira gruda Mas assim, em questão de minutos Né? E como aqui tem muito né pessoal O dia inteiro cortando o MDF É incrível como gruda madeira nesses negócios A gente fica desesperado Acabou de limpar, tá sujo de novo Um pouquinho dos bastidores aí do Malvadeza Games Aqui ó Tem uma Jack Daniels né? Igualzinha essa aqui montando aqui também ó Que é a Mini né? Essa aqui galera, ainda tá pronta entrega É incrível né? Você vende Vendemos três dessa aqui E essa aqui ficou ainda Ninguém quis levar Aí você vai falar Pô é feia né? Será que ninguém gostou? Cara Mortal Kombat 2 lindona Filha dessa aqui ó Né? Tá pronta entrega Vai embora amanhã Não precisa nem esperar fazer Não O cara compra Manda fazer com a arte que ele quer Espera oito dias úteis pra ficar pronto né? Ele quer Jack Daniels Mas é a escolha né pessoal? É o gosto do cliente né? Tem jeito Cada um tem um Não tem jeito Bom tá aí galera O Exterminador Determinator Terminator Massa né? Bom Muito obrigado então pessoal Vamos terminar esse vídeo Muito obrigado pela paciência Pela audiência De sempre Muito obrigado mesmo Tá? De coração Eu sei que tem uma galera Que assiste os nossos vídeos aí Que gosta demais E acabam virando amigos Galera Isso é bacana Legal demais Cara Eu curto muito isso aí Tá galera? Todos os nossos Ó Os nossos funcionários Minha esposa Tem vários amigos meus também Aqui Daqui Que já trabalharam comigo Tudo Eles Com certeza pessoal Curtem os comentários de vocês Tá? Eles Veem os comentários de vocês Às vezes chega meu funcionário aqui E faz Pô Que pra quem não conhece Meu nome é William Tá? Pô William Você viu o que o rapaz Falou ontem lá Que bacana cara? O cara gostou Não sei o que e tal Pá pá Galera Lembrando que também Tem um hate Né? Tem um hater Aquele cara que Tem um certo despeito Né? Ou às vezes também Aquele cara que é um concorrente Né galera? Também tem Não pensa se é isso Que eu tô livre disso não Faz parte né galera? A gente gosta dos olhos Acaba levando a remela também né? Não tem jeito Bom Então é isso aí pessoal Muito obrigado Então mais uma vez Tá? Um forte abraço pra todo mundo É isso aí Vamos terminar nosso vídeo Maneira máquina hein? Vamos lá Fui!